Eu sei que eu não devia ter ligado Até aí tudo bem É que a saudade tá fazendo aniversário E tá pesado pra eu cantar parabéns Sozinho Divide ela um pouco Comigo Eu tô virando moleque amanhece na rua Bebendo de tudo sem muita frescura Só pra você saber Não tá fácil de passar pra frente Mas eu aguento Te esquecer falta pouquinho só cem por cento Eu só fico mal quando eu penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só da hora que eu acordo até a hora de dormir Eu aguento Te esquecer falta pouquinho só cem por cento Eu só fico mal quando eu penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só da hora que eu acordo até a hora de dormir Você disse que ia ficar tudo bem Só não disse bem pra quem Eu tô virando moleque que amanhece na rua Bebendo de tudo sem muita frescura Só pra você saber Só pra você saber Só pra você saber Eu aguento Eu aguento Eu aguento Te esquecer falta pouquinho só cem por cento Eu só fico mal quando eu penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só da hora que eu acordo até a hora de dormir Você disse que ia ficar tudo bem Só não disse bem pra quem Praia das coisas